Como conectar com o meu mentor? Você pega uma internet bem rápida, pega o WhatsApp do teu mentor, tô brincando, óbvio. Você fala o seguinte, deixa o like, se inscreve aí, galera do YouTube. Você tem que ficar em boa vibração. O seu mentor, ele é um espírito do bem, certo? Obviamente. Na verdade, seu anjo da guarda, né? Porque mentor anjo da guarda é um pouco diferente, mas tudo bem, isso não é importante. Ele tá em boa vibração, ele tem bons pensamentos, ele tá lá, nessa linha vibratória. Se você tiver nessa vibração aqui embaixo, não tem como você conversar com ele. Então se você tiver raiva, tristeza, tiver qualquer vício, bebida, cigarro, droga, jogos, sexo, qualquer uma dessas coisas, você não consegue conectar com o espírito do bem. Então você vai ouvir o quê? Espíritos inferiores. Agora, quando você tá em boa vibração, você faz evangelho, você tem bons pensamentos, você não prejudica ninguém, não tem má intenção, você conversa com qualquer espírito. Entendeu? Mas aí que tá. Agora, conversar é outra coisa. O que eu falo, você falou conectar. Então você tá em boa vibração, você tá conectado com o seu mentor e com outros espíritos superiores. Você tá embaixo de vibração, você tá conectado com capetinha e espíritos do umbral. Acabou. Entendendo? Só que o que acontece, se você quer ouvi-los, ouvi-los, você já ouve eles. Só que você não consegue ouvir exatamente o que eles falam na tua cabeça. Mas quando ele vira pra você e fala assim, ó, Edu, quer dizer, Joãozinho, né? É melhor você ir estudar. É melhor você não ir por esse caminho. É melhor você não confiar nessa pessoa. Ele joga essa ideia na sua cabeça. Entendeu? Se eu estiver perto, eu consigo ouvir ele falando pra você. Olha, Joãozinho, não confia nessa pessoa. Eu ouço, porque ele tá te falando. Mas você vai o quê? Vai ter só aquela intuição. Se a minha intuição fala que não tá, que eu não posso confiar nessa mulher. Entendeu? Se entendendo? É dessa forma que... Ah, eu vi o cachorro aqui no vídeo. É dessa forma que as coisas funcionam. Entendeu?